O Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38, está escrito assim Indo eles, de caminho, entrou Jesus num povoado E certa mulher chamada Marta, hospedou-o em sua casa Tinha ela uma irmã chamada Maria E esta quedava-se assentada aos pés do Senhor Ao ouvir-lhe os ensinamentos Marta agitava-se de um lado para o outro Ocupada em muitos serviços Então se aproximou de Jesus e disse Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado Que eu fique a servir sozinha Ordenou-lhe pois, ordena-lhe pois Que venha ajudar-me E Jesus lhe respondeu Marta, Marta Andas inquieta E te preocupas com muitas coisas Entretanto, pouco é necessário Ou mesmo uma só coisa Maria pois, escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada A Bíblia diz que Jesus ia de caminho E entrou ele num povoado Não diz aí que povoado é esse Mas o nome desse povoado era Betânia Uma cidadezinha pequena Porque Jesus andava de cidade em cidade De aldeia em aldeia Pregando o Evangelho Pregando a palavra E quando Jesus chega ali em Betânia A Bíblia diz que Certa mulher Daquela cidade Chamada Marta Hospedou Jesus Na casa dela Você está entendendo até aí meu irmão? Então Jesus estava fazendo o que? Pregando a palavra O Evangelho E uma mulher chamada Marta Viu ali Jesus Ouviu a palavra que ele pregava Viu que era verdadeira Viu que era o enviado de Deus Creu Que era o Messias E aí ela tem Uma atitude Diferente Da atitude De todas as pessoas Daquela cidade Porque tinha muita gente Ouvindo Jesus Pessoal Mas apenas Marta Apenas Marta Tem a iniciativa A atitude De fazer o que? De convidar Jesus Para entrar Para pousar Aonde? Na casa dela Marta teve Uma atitude diferente De todas As outras pessoas E o que que aconteceu? Jesus Recebeu Ou recusou? Jesus aceitou Ou não? Aceitou E o que que eu entendo aqui? Que Jesus Nunca Rejeita Alguém Que convida ele Para entrar em sua casa Se você quiser Que Jesus Entre na sua casa É preciso você Convidar ele Se você Que Jesus Esteja no meio Da tua família Do teu casamento É preciso você Convidar ele Marta tinha Dois irmãos Uma irmã Por nome de Maria E um irmão Por nome de Lázaro Mas foi Marta Foi quem? Marta Não foi Maria Não foi Lázaro Foi Marta Quem teve a iniciativa De levar Jesus Para casa Quem teve a iniciativa De colocar Jesus Dentro da casa dela E o que que eu quero dizer Com isso aqui Hoje Para você Meu querido Que se você Tiver A iniciativa De levar Jesus Para tua casa Pode ser Pode ser Que o teu marido Não aceite Pode ser Que a tua mulher Não concorde Pode ser Que os teus filhos Não queiram Mas se você Tiver A iniciativa De levar Jesus Para tua casa As coisas lá Vão mudar Amém As coisas lá Vão mudar E como é que eu faço Para levar Jesus Para casa Você abre o coração E recebe ele hoje Você não se converteu ainda Ou se você é convertido Mas você está afastado Aí você se reconcilia E aí você Jesus entra na tua vida E aí você vai para casa Jesus vai estar contigo E aí Jesus vai estar lá na tua casa Vai estar lá com teu filho Com teu marido A história vai mudar As coisas vão mudar Mas aí Marta teve essa iniciativa De levar Jesus para casa E ali está Jesus na casa de Marta Marta feliz Satisfeita Porque Jesus está lá Você acha que Marta estava feliz ou não? Marta estava alegre ou não? Porque Jesus estava lá Estava Porque a presença de Jesus Traz alegria A presença de Jesus Traz satisfação Traz prazer Traz gozo Para a alma do homem Para a vida do homem Marta estava feliz A gente pode estar passando As piores lutas Irmãos A gente pode estar passando Dificuldades Problemas Adversidade Tribulação No casamento Na família Em qualquer área Nas finanças Na saúde Mas a presença De Jesus Em nós Nos traz alegria É ou não é? Quantas vezes Eu me sinto triste Abatido Ali Angustiado Choro Por causa das lutas Mas aí a presença De Jesus Me enche de alegria A presença de Jesus Transforma aquelas lágrimas Em alegria Em sorriso Então a presença de Jesus Traz alegria E aí é que a Marta Estava feliz Marta estava contente Estava alegre Porque Jesus Estava ali E aí quando Jesus Chega na casa de Marta Marta feliz Contente Alegre Satisfeita A Bíblia diz que No verso 39 Que ela tinha uma irmã Chamada Maria E o que que Maria fez? O que é que diz No verso 39 aí? Aquedavas Aquedavas E assentada Aos pés do Senhor E ouvia ali Os seus ensinamentos E Maria E Marta Aqui era Maria A irmã de Marta Aí estava lá Maria Estava lá Lázaro Estava lá um monte de gente Dos vizinhos Dos amigos Estava todo mundo lá Aquedados Assentados Aos pés do Senhor E ouvia os ensinamentos dele Todo mundo parou As atividades Todo mundo parou E estava lá Sentado aos pés de Jesus Mas e Marta Irmãos? Marta que teve A iniciativa De chamar Jesus Marta que teve A atitude De convidar Jesus Para ir para a casa dela O que que Marta Estava fazendo? A Bíblia diz No verso 40 Lá enquanto Enquanto Maria Lázaro O pessoal Estava sentado Aos pés de Jesus Ouvindo a palavra Verso 40 Diz Marta Agitava-se De um lado Para o outro Ocupada Em muitos Serviços Então Se aproximou De Jesus E disse Senhor Não permitas Que minha irmã Tenha deixado Que eu Aliás Senhor Não te importas Que minha irmã Tenha deixado Que eu fique a serviço Sozinho Ordena depois Que vinha me ajudar Então entenda Que uma coisa Aqui nesse versículo Aqui igreja Marta Foi a única Na cidade Naquela casa Que teve a iniciativa De convidar Jesus Amém? Agora os demais Estão sentados Aos pés de Jesus E Marta Está fazendo o que? Está agitada De um lado para o outro Está no corre-corre De um lado para o outro Marta Se vê naquele momento Ali como? Sem tempo De se assentar Aos pés de Jesus Porque Marta Era dona de casa E tinha muita Coisa para fazer Quem aqui Todo dia Tem muita coisa Para fazer Dona de casa Ou trabalhador Quem tem muita coisa Todo mundo tem Muita coisa Para fazer Todo dia Marta Tava Marta Tinha muita Coisa Para fazer Jesus Estava ali O povo Ouvindo a palavra E Marta Agitada Corre para um lado Corre para o outro Faz uma coisa Faz outra Então Marta Se viu Sem tempo Para sentar-se Aos pés De Jesus E ouvir Os ensinamentos Dele E aprender Com Jesus Aprender Com a palavra Do Senhor E aqui Irmão O que eu quero Dizer para você É que esse aqui É o retrato De muitos De nós A gente Quando ouve O evangelho Ouve a palavra Fica todo Empolgado Todo feliz Abre o coração Recebe Jesus Começa A congregar Na igreja Começa A fazer Parte da igreja Ouve a palavra Se alega Com a palavra Fica feliz Entende Que Jesus É o caminho Começa A entender Que a palavra De Deus É a verdade Que tem que mudar Que tem que Andar de acordo Com a palavra De Deus Começa A provar As bênçãos De Deus Na sua vida Mas aí De repente A gente Se vê Por causa Do corre-corre Do dia-a-dia Por causa Do trabalho Do dia-a-dia Por causa Da luta Do dia-a-dia A gente Se vê Sem tempo Para vir A igreja É ou não é? A gente Se vê Sem tempo Para ler A bíblia A gente Se vê Sem tempo De orar É assim Agora irmão Eu quero te dizer Uma coisa Aqui essa noite Aprenda Nós viemos aqui Para aprender Você veio aqui Para aprender Diga amém aí Viemos aqui Para aprender Aprender E colocar em prática Então aprenda Uma coisa Aqui essa noite Com esse texto Jesus veio Escute isso Jesus era um Muito co-ocupado O ministério dele Há só três anos e meio Ele tinha que andar Em muita cidade Pregando o evangelho Eu lhe pergunto Será que naquele dia Que Jesus chegou Na casa de Marta Ele pretendia Passar uma semana Um mês Ou um ano Lá com eles Dentro de casa Pregando direto Não Jesus estava ali Ia passar só um dia Talvez não ia nem Pernoitar Ele não ia nem dormir Ia só pregar ali Depois ia mudar Para outra cidade É? E eu lhe pergunto Marta agiu Aliás Eu lhe digo Marta agiu Como se Jesus Fosse passar um ano Na casa dela Marta agiu Como se Jesus Fosse ficar todo dia ali Não Agora eu não posso Não Mais tarde eu vou lá Mas Jesus Veio aquela Única vez Jesus foi outra vez Na casa de Marta Para ressuscitar Lázaro E aliás Nesse dia Jesus nem entrou Está lá em João 11 Jesus nem entrou Lá de fora mesmo Foi lá no tomo Levanta Lázaro E vamos embora E acabou a conversa Glória a Deus Aleluia Marta recebeu A visita de Jesus Uma vez E nem teve tempo Para sentar Para ouvir os pés Do Senhor Por causa do Corre e corre Do trabalho E aí Você as vezes Se vê assim Por causa Desse corre e corre Por causa Dessa vida agitada Que a vida é agitada Todo dia Tem uma tribulação nova Todo dia Tem uma peleja nova Coitado das irmãs Todo dia já sabe Tem que levantar Tem que arrumar menino Tem que levar para o colégio Tem que varrer casa Tem que fazer almoço Tem que lavar prato Tem que lavar roupa Aí quando termina As coisas Meu dia Vai buscar o menino No colégio Aí para não Aí vai lavar os pratos de novo Vai arrumar de novo A sujeira da casa E de novo E papapá É ou não é assim? É? É uma tribulação Todo dia Aí eu digo Todos chegam logo O reino de Deus Para acabar com esse negócio Lá não vai ter prato Para lavar Não vai ter nada disso Para fazer Lá não vai ter nada disso Mas aí irmão Nós temos Você Deixa De vir à igreja Por causa Do corre e corre Por causa Do corre e corre Do dia a dia Você deixa Você deixa De vir cultos Você deixa De vir Aprender Irmão A palavra cheia de graça Cheia de graça As mãos cheias de graça A cara cheia de graça Mas tivesse aí Você está entendendo Você está entendendo De tudo o que nós temos Para estudar Para estudar a palavra de Deus Para estudar a palavra de Deus Aqui na igreja Três horas Duas horas de culto Mas estudando a palavra de Deus É só três horas Três horas na quarta Três horas na sexta Três horas no domingo É muito É muito É muito É muito É pouco Demais Muito pouco Mas às vezes O pastor nem foi lá em casa Reclama E pelo menos uma vez Eu tenho que ir Nem que o irmão Não mande nem eu Nem eu entrar Como foi o caso Receba só na calçada Não mande nem entrar Mas só na calçada Aí A pessoa diz Não pastor Nós estamos firmes com Deus É porque a gente trabalha muito E eu tenho que trabalhar Até sete horas Porque senão Eu não vou Ganhar muita coisa não Vamos mais Trabalhar até sete horas É porque é uma pessoa autônoma Autônoma Trabalha quantas horas Quer do jeito que quer Tudo bem Tem que trabalhar até sete horas Mas trabalha até sete horas Irmão Na segunda Na terça Na quinta No sábado Quatro dias na semana Aí Na quarta Na sexta E no domingo Você trabalha até seis Eu tenho certeza Que você não vai quebrar Essa horinha Que você deixar Que ia ser só mais uma hora Até sete Essa horinha Que você deixar Você vai lucrar muito Porque você vai vir A casa de Deus E vai ganhar algo Muito mais valioso Do que o dinheiro É ou não é? Amém? Então às vezes A gente faz dessa forma A gente acaba Se ocupando muito Trabalhando muito Correndo muito Se dedicando muito Como diz aqui E Marta Priorizar quem? A ele Se Deus é o primeiro Na minha vida Então ele tem que estar Em primeiro E para ele estar Em primeiro Eu tenho meu trabalho Diário A minha luta diária Mas eu vou tirar Meu tempinho aqui Porque enquanto Eu estou agitado Do lado para o outro Não, mas vou fazer Igual Marta agora Maria Tira uma hora Do trabalho do dia Eu vou me assentar Um pouquinho aos pés Do Senhor E vou ler a palavra Tira um pouco Da agitação do dia Vou me assentar Aos pés do Senhor E vou orar um pouco Você acha que vai perder Fazendo isso irmão? Hã? Você acha que vai perder Se você tirar uma hora Por dia Uma hora Todo dia Na tua casa Para ler um pouco Da Bíblia Meia hora mesmo Vamos botar meia hora É muito pouco Mas bota meia hora Você te tirar Meia hora por dia Para você ler um pouco Da Bíblia E fazer ali Uma oração Dentro de meia hora Você vai perder Com isso irmão? Não E quando Jesus Via Marta ali Agitada De um lado para o outro Ocupada Em muito serviço Jesus Jesus estava ali Meu irmão Jesus estava ali Ensinando Jesus estava ali Pregando E Marta Correndo para um lado Para o outro E povo na sala Ouvindo Jesus E Marta lá dentro Correndo para um lado Para o outro Eu quero te dizer Aqui irmão Quando você Deixar Faltar culto Porque você quer As vezes Realmente Não dá mesmo Quando você Faltar culto Porque você quer Eu quero que você Se lembre Lá na sua casa Eu estou igual Marta hoje Os irmãos estão lá Na igreja Sentados aos pés De Jesus Mas o pastor Ouvindo a palavra Aprendendo a palavra Eu estou aqui Porque eu tenho que Acordar cedo amanhã E se eu não lavar Essas roupas hoje Amanhã não tem tempo Eu não lavar Essas panelas hoje Amanhã não vai dar tempo Está entendendo? As varoas riem É É verdade É verdade Então quando você Estiver na sua casa Você lembra Na quarta Nas sextas domingos Os irmãos estão lá Os pés de Jesus Eu estou aqui agitada Atribulada Correndo para um lado E para o outro Perdendo a benção Perdendo a palavra Perdendo o ensinamento O povo ali Tudo aprendendo Aos pés de Jesus De boca aberta Não é bom ouvir A palavra de Deus Irmão Eu amo ouvir a palavra Eu amo pregar Irmão Deus sabe Irmão Se eu pudesse pregar Todo dia Irmão Vamos pregar todo dia Já já Em nome de Jesus Pregar todo dia Aí Marta lá Aí ela foi E se aproximou De Jesus Verso 40 Senhor Não te importa De que minha irmã Tenha deixado Eu servir Sozinha Ordena pois Que ela venha Me ajudar Olha irmão A visão espiritual Da Marta Olha a visão espiritual De Marta Como era pequena Olha a visão espiritual De Marta Como estava fechada Que é que Marta Chegou para pedir a Jesus Senhor 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 Não se incomoda Que a minha irmã Esteja aí sentada Ouvindo a palavra Sem fazer nada E eu aqui Servindo sozinha Olha a visão espiritual Dela Como ela é pequena Ela estava dando Mais valor O trabalho dela O corre-corre dela A agitação dela Do que a palavra De Jesus E achou Que Jesus Ia repreender A irmã dela Ela achou Que Jesus Ia repreender A irmã dela Aí Jesus vai e fala Marta 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 fica ali Esperando a resposta De Jesus Vai mandar Vai pegar na uria dela E vai puxar É como se Marta Tivesse parado a reunião Para o culto aí Para o culto aí Jesus Só um instantinho Jesus dá licença aí Para o culto Só um pouquinho aí Jesus Lá em casa Achei coisa para fazer E minha irmã Tem que me ajudar Aí Jesus É mesmo Deixa de ser vagabundo Levanta e vai lá Ajuda a sua irmã Deixa de ser malandro Garapeiro Levanta e vai lá Não Jesus diz assim Marta Marta Tu andas inquieta Te preocupa Com muita coisa Hã? Jesus repreende Marta Talvez esse seja O teu problema Irmão Você tem sonhos Muito grandes Você sonha muito Você tem muito projeto Não é errado sonhar Nem ter projeto É até bom Desde que você coloque Diante da palavra de Deus Para estar de acordo Com a palavra de Deus Você sonha Tem projeto Mas esses projetos Eles têm te deixado Inquieta e preocupada É ou não é verdade? Jesus disse Marta Marta Tu andas inquieta E preocupada Com muitas coisas E essa inquietação E essa preocupação Que traz irmão Ela traz estresse Para a gente E o estresse Deixa a gente esgotado Triste Desanimado Como se a gente tivesse Oprimido Estresse Cansaço físico Mental Esgotado Por quê? Porque está inquieto E preocupado Talvez você chegou aqui hoje Preocupado com alguma coisa Talvez você chegou aqui hoje Inquieto com alguma coisa Talvez essa semana Esses dias Você tem estado Você tem estado Preocupado Inquieto 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 é o quê? A pessoa que não fica Não fica em paz Não fica tranquilo Não descansa Isso demonstra o quê? Demonstra a falta de confiança em Deus Porque a Bíblia diz Que os que confiam em Deus Descansam no Senhor Davi disse Eu esperei com paciência Com confiança No Senhor Então quem confia em Deus Quem espera em Deus Irmão Descansa Espera com confiança Meu irmão Espera com paz Com tranquilidade Você tem projeto Tem sonho Tem coisas que estão te perturbando Fica tranquilo Sossega o teu coração Espera no Senhor Com calma Com paciência Com confiança Porque Deus não vai te abandonar Meu irmão Ora Busca a Deus Clama Busca o Senhor E Ele vai te ouvir E Ele vai entrar com a provisão Na tua vida Em nome do Senhor Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda Jesus Aplauda o Senhor Diga glória a Deus E aleluia Não espere Então você está entendendo Irmão Chegar e dizer Jesus É o seguinte Senhor Estou atribulado Mas não é aquela oração Oh Jesus Como se Jesus fosse Um advogado Um juiz Excelentíssimo juiz Por meu Deus Senhor Não meu irmão Com Deus a gente fala De coração Do jeito que você é Com Deus não tem esse negócio Não Você está entendendo isso? Tem que chegar diante de Deus Senhor Revelendíssimo Venho aqui por meu Deus Te solicitar É isso Não irmão Diante de Deus Tem que ter coração Sincero Amém Se não tiver coração Sincero Deus não ouve não Então você chega Senhor Não estou aguentando Jesus Tribulação está grande Inquietação É isso É aquilo Senhor Eu estou para ficar doido Jesus Não quero mais Corta para ti Que nada Deus te ama Jesus deu a vida Por ti Morreu para te resgatar E ele está aqui E ele está aqui E ele está aqui essa noite Para te dizer isso Meu irmão Abre o coração Para a palavra dele E deixa ele te abençoar Faz isso Faz isso Meu irmão Sai daqui Hoje Aqui Ele diz Sabe uma coisa Eu não quero mais saber De problema nenhum Está tudo nas mãos Do meu Deus Ele resolve tudo Vou estar preocupado Com coisas que eu não posso resolver Nada Não vou estar preocupado Com coisas que eu não posso resolver Eu fico orando Jesus As promessas que o Senhor tem Para a minha vida Para o meu ministério É grande demais O Senhor falou para mim Multidão de pessoas Milhares Milhares Gente demais Muita gente Aí Eu fico Jesus Mas como é que eu consegui Fazer isso Se uma pessoa Que a gente tenta Chamar Entrega a folhetra E convida E faz culto Campal Não sei o que mais Chama E não vem Aí quando de repente As pessoas aparecem Na igreja E eu digo E o que é que eu começo a ver O que? Que eu tenho que descansar em Deus Que Ele é quem vai trazer o povo Amém? Ele vai trazer Eu vou evangelizar Vou entregar a folhetra E vou pregar o culto campal Vou fazer qualquer outro Trabalhar Na obra de Deus E esperar Tranquilo O Senhor Está aí o trabalho Quem pode fazer isso aqui agora O Senhor faz o que eu não posso Compre as promessas E pronto E espera E aguarda Que Deus vai fazer E não adianta a gente Ficar atribulado Ansioso Perturbar Isso vai trazer doença Para você Aliás Doença do século XXI Se chama depressão O estresse Essas coisas aí O que é isso O abalo Do sistema nervoso Do ser humano O ser humano Com o sistema nervoso Abalado Por quê? Por causa das lutas Das dificuldades Das tribulações Das adversidades da vida E qualquer um de nós Se eu perguntar aqui Meu irmão Se algum de vocês Tem dias aí Que estão meio deprimidos Todo mundo vai levantar a mão Vai E o primeiro é eu Todo mundo vai levantar Mas por quê? Por causa da nossa falha de homem Na nossa falha de ser humano Por isso que é importante Tirar tempo assim Para Jesus Porque ao ouvir uma palavra dessa A gente sai com uma ideia diferente Com uma mente diferente Amém? Pastor Mas se essa palavra aqui Ela vai durar até quando? Vamos dizer que ela dura até quarta Mas quarta tem outra E a de quarta dura até quanto? Dura até sexta Sexta tem outra E a de sexta até domingo Porque domingo tem outra E aí vai meu irmão E aí a gente vai se fortalecendo Se tiver aos pés do céu Então Jesus disse Marta, Marta Tu ando inquieto Te preocupo com muita coisa Entretanto Pouco é necessário Ou mesmo Uma só coisa Maria Maria pois escolheu A boa parte E essa não será tirada Mas que parte Maria tinha Escolhido Está aos pés do Senhor Aprender a palavra de Deus Era essa parte Que Jesus Que Marta tinha escolhido Que Maria tinha escolhido Mesmo Marta Vamos dizer né Suponhamos Chamando ela de malandro De vagabunda Mas ela tinha escolhido A melhor parte Porque a melhor parte Está aos pés Do Senhor Aprender a palavra dele E viver a palavra dele Aqui Jesus disse Olha Estou andando preocupado Com muita coisa Entretanto Pouco Entretanto o que Igreja Entretanto o que Pouco é necessário Ou mesmo Só uma coisa Você está vendo aí Jesus falando E a gente fica preocupado Com tanta coisa Tanta coisa Ai porque eu quero Ficar rico Ai porque O meu emprego Eu tenho que estar Um emprego grande Para ganhar muito dinheiro Não Todo mundo anda Um carrão Eu tenho que ter o meu também Não Eu tenho que ter isso Eu tenho que ter aquilo Porque todo mundo Tem que ter nada Nós não temos que ter nada O que Deus quiser dar Ele vai dar Abençoar a gente No trabalho Vai ter teu carro Vai ter tua moto Vai ter tua casa Vai ter o que Deus Quer te dar Agora Está ansioso Agitado Preocupado com isso Meu irmão Ai você já começa A sair dos planos de Deus Porque só uma coisa Necessária O que? A salvação A vida eterna E essa você já procurou Essa você já tem Essa você já buscou Você busca tantas coisas aí No dia a dia Na luta No trabalho Que você esqueceu Que um dia vai morrer Vai ter um julgamento Existe o reino de Deus E existe também o inferno Dá para você lembrar disso Hoje? Que só isso é necessário É provado e manifesto O homem se inquieta Trabalha Corre atrás Peleja Amontoa 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 Morre Não leva nada E se deixar Uma moezona nova Bonita Arruma um casamento E o camarada Vai usufruir Que você deixou É? É ou não é? É? Aí você vai morrer Não leva nada Há um camarada Lá que não deu um prego Numa barra de sabão Vai usufruir Tudo que tu deixou Você está entendendo isso aí Irmão? Está entendendo Amém? Aí meu irmão Eu lhe pergunto Não vai levar nada Aí vale a pena Ficar inquieto E o reino de Deus? Aí para onde você vai Eternamente? E se for para o inferno? Morreu sem se converter? Mas se preocupa com uma coisa só Que é necessária Aprenda isso hoje O reino de Deus Reino de Deus Quando você se vê inquieta Agitado Calma Senta Para Sossega Descansa Marta Pelas iniciativas Pelas iniciativas dela Pelas atitudes De Marta Ela tinha tudo para ser Um líder na obra de Deus Tinha tudo para ser Uma dirigente de congregação Tinha tudo para ser Uma mulher Um discípulo de Jesus Que ia fazer a obra Trabalhar no campo Ganhar alma Porque era uma mulher de atitude Ela quem chamou Jesus Estava todo mundo de boca aberta Jesus vamos lá para casa Bora lá Esse povo tem atitude Vamos lá para casa Na sombra Lá tem que tomar um sucozinho Vamos lá para casa Aí todo mundo foi onde Jesus estava Mas Marta era mulher de atitude Era mulher de tão atitude Que estava ocupada com as coisas lá Mas aí Às vezes Uma pessoa é uma pessoa de atitude Pessoa que tem ação Que tem atitude Sabe? Que não espera nada Que vai e faz Que se destaca dos outros Convida Jesus Vamos fazer Vamos, vamos, vamos Mas Não produz mais Na obra de Deus Por quê? Por causa Da agitação Por causa da inquietação Não se contenta com Talvez algo menor Algo que vinha a ser Talvez menos Conversava ontem com uma pessoa Essa pessoa Essa pessoa Estava conversando com essa pessoa E essa pessoa falando para mim Que Já tinha sido convidado Duas, três vezes Para ser Dirigente da igreja Mas não ia Não podia Eu disse Mas por que você não foi, irmão? Você ia ser consagrado pastor Não foi por quê? Não, pastor É porque eu tenho o meu trabalho Eu acordo de quatro horas da manhã Para trabalhar E é porque a igreja lá Já é igreja antiga Já Ajuda o pastor Igreja que já tem condição Dá condição ao pastor Mas só que o que a igreja pode dar É pouco Não chega a mil reais O cara não quer O camarada não quer Eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão Se você tem um trabalho De dez mil reais E você sabe Que você tem um chamado De Deus Você sabe disso Se você não sabe Tudo bem Mas como o irmão lá Que sabe que tem um chamado De Deus E você tem um chamado De Deus E Deus quer te dar Uma igreja Mesmo que isso É para você ganhar menos E você não aceita, meu irmão Que você não quer abrir mão Do teu salário Usar um exorbitante Irmão Você está afundando Por quê? Porque amanhã Depois Teu emprego Pode quebrar Você pode ser demitido Entendeu? Você pode Sei lá Acontecer alguma coisa Ou até mesmo Morrer E aí O que é que valeu O emprego Usar um lá? Nada Aí se você sabe Que tem um chamado De Deus Marta podia Produzir muito mais Mulher de atitude Mas era ocupada demais Era ansiosa demais Queria mais Queria muito mais Aí não tinha tempo Mas se Marta Forçou mulher Conformada Não, eu estou contente Tenho um vestir Tenho um calçado Tenho um comer Tenho minha casinha aqui Meu teto Minha sombra Estou tranquilo Vamos fazer a obra Vamos trabalhar Deixa as coisas E depois não resolve Vamos ouvir a palavra Do mestre É assim É assim Que nós temos que ser Você é uma pessoa De atitude Você é uma pessoa De atitude A prova é Que você está aqui Tem pessoas aqui Que vieram lá Do Vila Velha De ônibus De moto Tem outros que vieram Lá de baixo Pé Outros que vieram Lá de calcaia Tem gente aqui De longe Tem outros irmãos Que vieram lá Do Quintino Cunha Tem outros que vieram Daqui de perto Outros que vieram Lá da Bubu Lá de baixo Mas vieram por quê? Porque com isso Vocês estão demonstrando Que são igual a Marta Pessoas De atitude Aí nós precisamos Ter um pouco De Marta E um pouco De Maria Tem que ter Atitude Mas também Ter Tempo Para a palavra Tempo Para Deus Tempo Para a obra Você está entendendo isso? Nós vivamos Uma sociedade Onde todo mundo Se diz cristão Todo mundo Diz que ama A Deus Que teme A Deus No entanto Deus Está ficando Sempre em segundo plano Na vida das pessoas Mas coloque Deus Em primeiro plano Na sua vida Coloca Deus Em primeiro lugar Hoje Aprenda com essa palavra Aprenda isso Talvez seja preciso Renunciar Algumas coisas Talvez seja preciso Abrir mão De algumas coisas Mas Coloca Deus Como primeiro lugar Na tua vida Você vai ver Como as coisas Vão mudar Você vai ver Como as coisas Mudam Você vai ver Como Como ele vai Iluminando o caminho Como ele vai Clareando as coisas Mesmo que hajam Lutas E adversidade Mas ele Por outro lado Ele vai facilitar Para acontecer Da forma dele E você vai se alegrar Porque vai ver A providência de Deus De uma forma Milagrosa Que você não esperava Então Vamos fazer igual a Marta Você já fez igual a Marta Você já recebeu Jesus Já chamou Jesus Para ir para tua casa Jesus já está contigo Agora vamos Sair daqui hoje Com um sentimento De Maria Procurar estar Aos pés do Senhor Maria parou tudo Maria tinha o que fazer Maria estava Cheia de ocupação Maria era auxiliar de Marta Ela parou tudo Deixa aí Vou para os pés do Senhor Sabe irmão E tem hora Que a gente tem que parar Que hora é essa A hora do culto Tem hora que a gente Tem que parar Dessa Tribulação Desse corre-corre Que hora é essa pastor A hora de orar A hora de ler a Bíblia A hora de se alimentar De Deus Ame a presença De Deus Irmão Ame a palavra De Deus Valorize a palavra De Deus Nós vivemos Num meio hoje Em que as pessoas Dizem que amam a Deus Mas não amam a sua palavra As pessoas dizem Que amam a Deus Mas não valorizam A sua palavra Então isso não é Amor verdadeiro Sincero Que Deus quer Deus quer que a gente Ame e valorize A palavra dele Guarde no coração E obedeça E aí Jesus Todo mundo Pode falar O que quiser de você Os teus filhos Teus pais Teus irmãos Teus familiares Marta podia falar O que quisesse de Maria Mas Jesus disse Não Maria Marta Maria está certa Ela está no caminho certo Ela escolheu o caminho certo Talvez alguém te diga Rapaz você trabalha Dia todo De noite Não quer ir para o culto Não Rapaz você trabalha A semana todinha Aí você ainda quer ir para o culto No dominguinho Não vai descansar Fique em casa E assistindo o Gugu Faustão Vai descansar Você é o diabo falando Faz de conta que tem um amigo Pula a boca de alguém Não precisa disso Não Não dê ouvido a essa voz Não meu irmão Não dê ouvido a essa voz Estranha Escute a voz de Deus Que te chama E que diz Marta Marta Tu estás inquieta Com muita coisa Te preocupa com muita coisa Entretanto Pouco é necessário Ou mesmo uma só coisa Maria pois escolheu a boa parte E essa não lhe será tirada É por isso que lá em Mateus Para a gente finalizar Lá em Mateus Capítulo 6 Só lendo aí irmão Essa palavra aqui A gente tinha que ler Em todo o culto Mateus 6 Só voltar um pouco aí Mateus 6 e 25 Não Mateus 6 e 24 Mateus capítulo 6 Volta um pouco Que você encontra Mateus Capítulo 6 verso 24 Amém Jesus disse assim ó Ninguém Quem? Ninguém Pode servir A dois senhores Porque Ou há de aborrecer De um E amar o outro Ou Se devotar a um E desprezar a outro Não podeis servir a Deus E as riquezas E aqui essa noite A gente pode colocar Não podeis servir a Deus E as inquietações Não podeis servir a Deus E ao mundo Não podeis servir a Deus E o E a agitação do dia a dia Você está entendendo isso aí Que Jesus está dizendo? Aí ele diz assim Por isso eu digo a vocês ó Não andem ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que haver de comer ou beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que haver de vestir Não é a vida mais do que alimenta E o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu Elas não plantam Não colhem Nem a juntam em celeiros Contudo Vosso Pai Celeste As sustenta Porventura Vocês não valem muito mais Do que as aves O que ele quer dizer com isso? Que se Deus sustenta as aves Vai sustentar qualquer um Que se dispõe A obedecer a palavra de Deus Que abre mão da vida Para obedecer a palavra dele Verso 27 Qual de vocês Por ansioso que esteja Pode acrescentar um côvado Ao curso da sua vida? E por que andais ansioso Quanto ao vestuário? Considerem Como crescem os líderes do campo Eles não trabalham Não fiam Eu contudo vos afirmo Que nem Salomão Em toda a sua glória Se vestiu como qualquer um deles Ora Se Deus veste assim A erva do campo Que hoje existe E amanhã lançá-la no forno Quanto mais a vocês Homens de pequena fé Você está entendendo Que Jesus está chamando As pessoas agitadas De homens de pequena fé? Você está entendendo Que Jesus está chamando As pessoas ansiosas De homens de pequena fé? Porque a proposta de Jesus Era para o homem Abrir mão da própria vida Era para o homem Renunciar a própria vida Para servir a ele E Jesus estava Querendo dizer aqui Irmão Tenha preocupação Que vai comer Que se vai beber Que se vai vestir Apenas me segue Apenas anda comigo Deixa eu andar contigo É isso que Jesus Diz para você hoje Aí ele diz assim Verso 31 Portanto não vos inquieteis Dizendo Que comeremos Que beberemos Ou com o que nos vestiremos Porque os gentios Os que não conhecem A Deus É que procuram Todas essas coisas Pois vosso Pai Celeste Sabe que vocês Necessitam De todas elas Você está ouvindo Irmão Deus sabe Que você necessita Do comer Do vestir E do calçar De beber Deus sabe Do que você necessita Buscai Pois antes Em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Todas essas coisas Lhes serão acrescentadas A tua preocupação É para não passar fome O teu corre-corre No dia a dia É para não faltar O pão dentro de casa Descansa no Senhor Hoje Busque em primeiro lugar O reino de Deus E ser justo Obedecer a palavra Busque em primeiro lugar Isso O reino de Deus E a justiça dele Isso aí Que você está Tão preocupado Tão agitado Deus vai te acrescentar Ele vai te dar Ele vai te dar Quem crê Que Deus pode fazer isso Deus tem feito isso Na minha vida Meu irmão Deus tem feito isso Na minha vida E Deus tem feito isso Na vida De vocês É porque Talvez vocês Não tenham percebido Vocês acham Que é pelo esforço Pelo trabalho Se parar Para a obra Para fazer a obra A coisa desanda Desanda não Irmão Desanda não Então Se você quer Ir com essa paz Para a sua casa Se você quer Ir em paz No teu coração Tranquilo Sabendo que Deus Está contigo Creia na palavra Receba Jesus Você que ainda não recebeu Você que está afastado Sem congregar Se reconcilie Venha congregar Venha fazer parte Da caminhada com a gente Tenha atitude E aí vamos Passar por lutas Tribulações Dificuldades Mas o Senhor Vai estar conosco O Senhor Vai estar conosco Amém Amém